Queda de cabelo tem que tratar para sempre? Essa é uma pergunta que a gente recebe com muita frequência aqui no canal ou mesmo nos atendimentos do consultório. Então o paciente começa o tratamento, ele vê uma melhora e lógico ele já quer saber até quando que ele tem que manter o tratamento ou quando ele poderia suspender. Ou alguns pacientes chegam no consultório dizendo que começaram o tratamento para queda de cabelo, tem melhora, a hora que para o tratamento, o cabelo volta a cair, aí volta com o tratamento e fica nesse vai e vem. E aí fica essa dúvida então, até quando que a gente tem que fazer o tratamento para queda de cabelo? Bom, mas antes de responder essa pergunta, queria lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, em especial de tratamentos capilares. Então se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever. Toda semana a gente tem conteúdo novo aqui no canal e se você gostar do nosso conteúdo, aperte o botão de curtir, porque isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Bom pessoal, o primeiro ponto que a gente tem que avaliar para responder essa pergunta é qual a causa da queda de cabelo? Isso eu falo praticamente em todo vídeo e hoje não vai ser diferente. Por quê? Dependendo da causa, o tratamento, a evolução e o acompanhamento vão ser totalmente diferentes. Então nós vamos começar com o primeiro grupo aí, que são das causas identificáveis e reversíveis. Então a gente conseguiu identificar bem aquela causa e ela é passiva de reversão. Nesse caso, uma vez que essa causa foi revertida, foi tratada, foi resolvida, a queda de cabelo também está tratada e esse paciente não precisa fazer nenhum acompanhamento adicional. Esse paciente está de alta. Claro que algumas vezes até a gente identificar a causa, fazer o tratamento, até que o cabelo recupere, comece a crescer normalmente e você realmente perceba uma normalização, talvez demore alguns meses e geralmente é um pouquinho lento. Porém, passado essa fase, tudo volta ao normal. Em que situações então que isso acontece? Por exemplo, o paciente tem alguma alteração nutricional ou hormonal, por exemplo, o hipotireoidismo. Isso é diagnosticado, tratado, corrigido, os índices dos hormônios tireoidianos, a médio prazo, esse cabelo tende a voltar ao normal. Ou no caso de uma alteração nutricional, então, é um déficit intenso de proteína, de vitamina, ou mesmo um quadro de desnutrição, a partir do momento que isso é corrigido, o cabelo tende a voltar ao normal também. Uma outra situação relativamente comum de medicamentos que eventualmente levam à queda de cabelo. Então, o paciente começou a tomar ali um medicamento, começou a ter queda de cabelo, foi identificado, esse medicamento foi trocado pra outro, na sequência, ali nos próximos meses, essa queda de cabelo deve voltar ao normal. Então, nesse caso, foi identificado, foi tratado, foi resolvido, fim do problema. Porém, nós temos algumas situações em que a gente identifica a causa, e nós sabemos que esse problema, às vezes, pode acontecer meio em surtos ou em episódios. Como, por exemplo, a alopecia areata. Nós temos vários vídeos aqui no canal falando a respeito da alopecia areata. Ela é uma doença autoimune que ataca ali a raiz do cabelo e derruba o cabelo. A pessoa que sofre de alopecia areata, ela tem uma predisposição genética, então ela tem uma tendência a desenvolver areata. Porém, a areata, ela não acontece de forma contínua na maioria dos pacientes. Muitas vezes, ela vem em episódios. Então, a pessoa tem uma crise, que aparece algumas falhas. Às vezes, essas falhas melhoram espontaneamente. Às vezes, a gente tem que fazer o tratamento. Mas, na maioria dos casos, 70% dos pacientes tem uma repilação, ou seja, um crescimento dos fios dentro de seis meses a um ano de tratamento. E depois que a gente atinge, então, a melhora, teoricamente, esse paciente também está de alta. Não há necessidade e nem existe, na verdade, um tratamento preventivo. Esse paciente talvez nunca mais tenha areata na vida dele, ou talvez ele volte a ter depois de alguns meses, depois de alguns anos. É um pouco imprevisível e, caso ele volte a ter, ele volta a ser tratado. Na areata, e por que eu digo é imprevisível? É isso que acontece com a maioria dos casos. Existem aqueles casos, por exemplo, que a gente começa o tratamento, o paciente melhora, no que a gente começa a diminuir o tratamento, o cabelo volta a cair, a gente sobe o medicamento de novo, e a gente vai avaliando. E tem pacientes com areata que realmente têm que fazer o tratamento por um período contínuo, mas cada caso é um caso. E na areata, como a gente sabe que sempre existe essa possibilidade da doença entrar em remissão, quer dizer, ela parar de derrubar o cabelo, a gente sempre vai tentando tirar o remédio e deixar o paciente sem tratamento. Cada caso é um caso, em alguns casos a gente tem muito sucesso, em outros não temos tanto, porém, sempre existe essa possibilidade do paciente ficar sem tratamento. Agora, nós temos uma terceira categoria, que é uma causa que a gente identifica, porém, nós sabemos que é crônica e evolutiva. E o maior exemplo aí é a alopecia androgenética, ou a calvície, que ataca frequentemente o homem, e muitas vezes também a mulher, é uma das principais causas de queda de cabelo. Ela também tem uma predisposição genética, porém, diferentemente da alopecia areata, ela não costuma acontecer em surtos. É um quadro gradual e progressivo, então, ao longo dos anos, a pessoa vai perdendo o cabelo gradativamente. Algumas mais rápido, outras mais lento. Tem momentos em que essa queda se acelera, em momentos que essa queda se torna mais lenta, porém, sempre há uma tendência de perda progressiva. Por isso que, no caso da calvície, a princípio, o tratamento é permanente. Infelizmente, nós não temos nenhum medicamento para reverter essa tendência genética. A pessoa sempre vai ter a tendência genética. E a gente vai melhorando a queda de cabelo, conservando o cabelo, às custas do uso do medicamento. É tanto, vou dar o exemplo dos medicamentos que a gente mais usa, especialmente no caso dos homens, o minoxidil, a finasterida. A gente sabe que o minoxidil estimula o crescimento do cabelo. A finasterida bloqueia a formação do DHT a partir da testosterona, que é o principal hormônio envolvido nesse afinamento que vai acontecendo com o cabelo. E isso realmente é eficaz para segurar a progressão da calvície. Porém, a partir do momento que você suspende o tratamento, você deixa de ter benefício e esse quadro tende a progredir. Perguntas comuns. Ah, Paulo, mas na calvície não tem um momento que ela estabiliza? Depende do caso. Realmente, tem alguns pacientes que tendem a ter uma estabilização, porém, muito mais do que estabilizar completamente, em alguns momentos, o paciente começa a perder muito devagar. Isso eu estou dizendo sem tratamento. E realmente, nessas fases, a gente poderia até praticamente dizer que houve uma estabilização. Qual que é o problema? É muito difícil a gente dizer quando que isso vai acontecer e se de fato isso vai acontecer. muitos pacientes vão perdendo o cabelo progressivamente até chegar num quadro de uma calvície mais extensa. Então, nessa situação, é importante que você entenda. Se você sofre de calvície, a princípio, o seu tratamento é permanente. Claro que depois de um determinado tempo, você não estiver mais tão interessado em tratar, não estiver mais tão preocupado com o cabelo, ou até quiser arriscar diminuir ou suspender o tratamento para ver como o seu cabelo vai se comportar, ok, é até possível. Mas é importante que você entenda os riscos. E o transplante de cabelo? O transplante de cabelo não resolve o problema? Então, o transplante de cabelo não seria o tratamento definitivo, a cura, a solução completa para a calvície? Mais ou menos. Infelizmente, não é tão simples assim. Fato, o cabelo transplantado, quando retirado de uma área que não tem predisposição para o desenvolvimento da calvície, esse cabelo vai ficar de maneira permanente. Agora, um ponto que a gente tem que entender. Com a cirurgia de transplante capilar, infelizmente, a gente não cria mais cabelo. O paciente não aumenta a quantidade de cabelo. A gente só redistribui. O paciente termina a cirurgia com o mesmo tanto de cabelo que ele começou. Então, se você tirar 20%, 30% da sua área doadora, às vezes um pouco mais, isso você não vai perceber. Porém, tem menos cabelo ali naquela área doadora. E com o tempo, se você fizer um segundo procedimento, um terceiro procedimento, ou se você fizer uma extração muito extensa dessa área doadora, essa área doadora vai ficar rala, vai ficar calva. Você vai trocar a calvície de lugar. Em outras palavras, um paciente que não tem uma tendência para uma calvície tão extensa, principalmente se ele tiver uma boa área doadora, ele vai ter uma área doadora para cobrir toda a área calva. E a gente pode dizer que nessa situação aí o problema estaria solucionado em definitivo. Porém, como o quadro é progressivo, a gente não tem como afirmar isso com certeza. E muitos pacientes não vão ter a área doadora suficiente para cobrir toda a área calva. Então, guardem isso. A área doadora é limitada. A área doadora é finita. Se ela fosse limitada, se a gente pudesse tirar cabelo e o cabelo sempre fosse crescendo, a gente tirasse a raiz do cabelo daqui e ficasse uma raiz do cabelo para ser retirada novamente, seria perfeito. A cirurgia realmente seria a cura da calvície. Mas, infelizmente, ela não é. Ela ajuda muito. Os resultados são muito naturais. Os pacientes vão melhorar muito com a cirurgia. a maioria dos pacientes. Porém, em muitos casos, a gente não vai ter a área doadora para fazer uma cobertura plena, completa da região superior do couro cabeludo. Uma alternativa aí que seria, seria possivelmente, né, a clonagem ou desenvolvimento aí de células-tronco para novos folículos, totalmente novos, totalmente íntegros, que poderiam, então, repovoar essas áreas calvas. Pessoal, eu dei exemplos dos mais comuns em situações que são totalmente reversíveis, em casos que acontecem em surtos, ou mesmo no caso da alopecia androgenética. Vocês viram que, em vários momentos, eu me referi a causas identificáveis, porque o ponto principal é identificar a causa. Em algumas situações que a causa não está muito clara, aí fica mais difícil ainda a gente fazer essa avaliação de quanto tempo vai ser feito o tratamento. Por isso que é muito importante, desde a sua primeira consulta, você entender exatamente o seu diagnóstico, entender exatamente qual que é a programação do tratamento e entender os prós e contras de cada tratamento, seja medicamentoso, seja transplante capilar. Hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas para tratar os pacientes com queda de cabelo, mas, infelizmente, também temos limitações. E você entender isso desde o começo do tratamento é fundamental para que você tenha sucesso, independente do tipo de problema que você tenha. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.